Olá pessoal do Já Passei Educação, estou aqui para apresentar para vocês mais um edital e dizer que no Já Passei você vai ter toda a parte comum dos cargos, né? Em vídeo aulas, PDFs para você estudar, a parte comum, tá? A parte comum. Então eu vou apresentar o edital da nossa gloriosa cidade da Praia Grande, né? A banca, você já sabe, vai ser o IBAN. Então deixa eu mudar aqui, vamos lá, isso, colocar na tela inteira para vocês. Olha só, né? Banca IBAN, banca que você conhece, Instituto Brasileiro. Primeiro, as provas estão previstas lá para o dia 17 de dezembro, né? E o edital vai ser divulgado aí no dia 8. Lá no site do IBAN você vai ter lá o local da prova, né? Então aqui você tem os cargos e aí você vai ter prova para, deixa eu aumentar um pouquinho mais, professor de ciências, então curso superior de ciências, licenciatura, jornadas de trabalho 30 horas semanais, 20 com aluno, né? E 10 extra classe, valor de vencimento 5.738, inscrição 96. Você vai ter educação artística, cadastro reserva, né? Tem que ter formação, mesma carga horária, mesmo valor de remuneração, mesmo valor de inscrição, educação especial DI, aí você tem que ter superior em pedagogia com habilitação na área de deficiência mental e intelectual ou licenciatura plena em pedagogia com especialização em pós-graduação em deficiência mental e intelectual ou licenciatura plena em pedagogia com especialização em nível de pós-graduação lato-senso, né? De atendimento educacional especializado também, jornada de 30 horas, valor 5.738. Professor de educação física, formação na área, né? 30 horas também, tem que ter inscrição no CREF, sempre lembrando, né? Aí não coloca no edital, depois tem que sair lá corrigindo. Mas professor de geografia, história, né? Todos com formação aí na área, inglês também, tudo 30 horas, valor do salário é 5.738, 96 reais, língua portuguesa, todos cadastros reserva, né? Mas claro que vai chamar. Muita gente pergunta, e benefícios? Professor, tem benefícios na Praia Grande? Não, não, não tem, né? Não tem benefícios, mas quem sabe um dia venha a ter, né? Então, os candidatos serão nomeados, né? Segunda necessidade, Praia Grande é um município do litoral paurista, que tem uma rede extensa, né? Então, provavelmente vão chamar sim. Ah, mas é cadastro reserva. Não tem problema, tem muita aposentadoria, muita gente que acaba passando até em outros concursos, sempre há mudanças, né? O concurso vai ser realizado na Praia Grande, sempre que você assina, faz a inscrição no concurso, você concorda com os termos, as inscrições são feitas pelo site do IBAN, né? IBAN, tracinho, lá, certinho, né? Cuidado pra não confundir, porque tem o IBAN, que é nacional, tem o IBAN do Estado de São Paulo, então é importante você estar atento a essas diferenças. Condições para posse do cargo, né? Então, ter nacionalidade brasileira, ter 18 anos, não ser aposentado por invalidez, né? Não receber aí aposentadoria, que implique em não permitir o acúmulo, ah, eu sou aposentado de um cargo como professor. Posso fazer o concurso? Sim, claro que pode, tá? Estar quítico do serviço militar, se for o caso, direito de serviço político, justiça eleitoral, né? Quitação eleitoral, situação cadastral regular, né? É, no e-social, enfim, tudo certinho, preencher as exigências do cargo e gozar de boa saúde física e mental, né? Então, tudo isso. As inscrições através da internet, do dia 23 de outubro a 22 de novembro, né? Então, atenção aí, o valor da inscrição que a gente já viu lá, R$96,00. Olha o endereço eletrônico aqui, ó. É IBAN, né? É, sp-concurso.org.br, né? Então, cuidado pra não errar o endereço aí, fazer tudo certinho. Bom, pra você, as inscrições não são devolvidas, né? Não haverá devolução. Então, você fez inscrição, não tem como se arrepender, certo? A não ser que o concurso seja adiado, cancelado. Quando o candidato tem alguma deficiência, ele deve mandar, né? Ou a condição especial, melhor dizendo, ele precisa de uma condição especial pra fazer a prova, seja uma prova ampliada, seja... E aí, ele pode ter deficiência ou não, né? Porque, às vezes, você pode estar com algum impedimento temporário, né? Por exemplo, física, enfim. Aí, você pode solicitar a condição especial, você vai mandar por SEDEX, com laudo certinho, né? Os cuidados do IBAN, né? Por SEDEX, não é por... Internet. Aí, deve obrigatoriamente anexar o laudo que justifique essa necessidade de condição especial, ok? E, claro, aí, você também poderá ser tratado pelo gênero, né? Nome social, durante a realização do concurso. Aí, você tem que mandar um e-mail pro atendimento arrobaibansp-concursos.org.br Se você foi jurado, né? Pra critério de desempate, você também tem que mandar o documento via SEDEX. As inscrições do dia 23, né? É do dia 23 até as 23 horas e 59 minutos do dia 22. No site do IBAN, né? Você vai lá, vai fazer concurso público, ler o edital, preencher corretamente, conferir os dados, boleto bancário. Eu sempre costumo dizer pras pessoas que é importante ler o edital. A gente aqui faz uma apresentação, né? De informações gerais, mas pra você começar bem em um concurso, leia o edital, certo? Porque isso vai te facilitar, vai te dar alguns pontos, né? Pagamento do boleto sempre na rede bancária, né? Evite aí supermercados, supermercados, lojas, casas lotéricas, é uma própria recomendação. Não é aceito o pagamento DOC, PIX, transferência eletrônica, cheque, nada disso, né? Você vai olhar depois no site se a sua inscrição foi confirmada depois de dois dias úteis. Qualquer dúvida, sempre você vai entrar em contato ali com o IBAN, né? Confira no site se tá tudo certinho, se não tem problema, né? Aí você informa todos os seus dados lá e a sua inscrição é feita e você confirma a sua inscrição, certo? Aqui, gratuidade, eu nem vou falar porque o período é curtíssimo, né? E quando, às vezes, quando o vídeo vai pro ar, já foi o período de inscrição, é só do dia 23 a 27, aí tem que ser doador de sangue, desempregado, atender essas condições, né? Ou hipossuficiente, né? Que é ter uma renda bruta de no máximo um salário, doador de medula óssea, doador de leite humano, doadora, né? De leite humano, também aí, né? Tem que, pra conseguir a sua isenção. Candidato com deficiência, também tem que mandar os seus documentos via SEDEX, aí tem que se enquadrar dentro da lei, na pessoa com deficiência, né? Então, aqui fala da deficiência auditiva, no laudo, né? De audiometria, aí você vai mandar esse laudo, também via SEDEX, para estar escrito na cota de pessoas com deficiência, certo? Aplicação das provas, escrita e objetiva, né? Escrito, objetivo e títulos. Títulos é simplesmente, sempre classificatório, é uma pergunta que aparece muito, até no meu canal, né? Aqui, já passei também, ah, se eu não tiver título, não tem problema, né? O título é meramente classificatório, o que elimina é a prova escrita objetiva, que ela sim é de caráter classificatório e eliminatório. A prova está prevista para o dia 17 de dezembro, né? E aí, claro, se tiver muita gente, pode ser alocada em cidades vizinhas, sim, Santos, Mungaguá, né? Pode, pode, certo? Mas, normalmente, a cidade de Praia Grande, como é uma cidade bastante, tem bastante escolas, né? Isso não deve acontecer, tá? Então, a prova deve ser mesmo na cidade de Praia Grande, no dia 17 de dezembro, né? Então, você vai verificar o que que cai nessa prova. Língua portuguesa, 10 itens, valor da questão, peso da questão 1. Conhecimentos pedagógicos e legislação, 12, né? Valor 1. E os conhecimentos específicos, 18 itens, valendo 2 pontos. Ah, quem é habilitado, cada questão tem 4 opções de resposta, e para ser habilitado, você precisa acertar, no mínimo, 50% da prova, né? 50% de acertos. Se você não atingir esse mínimo de acertos e obtiver em nota 0, na parte de conhecimentos específicos, já está eliminado, tá? Então, não pode zerar nos conhecimentos específicos e tem que atingir aí 50% para ser habilitado, ok? Aqui, as instruções gerais, né? Chegar com 30 minutos antes para chegar tranquilo, o candidato que se apresentar depois do horário está excluído do certame, não pode entrar atrasado de jeito nenhum, por isso, verifique o seu local de prova, deixa tudo pronto, identidade, documento com foto, para você chegar o mais tranquilo possível, para você poder representar na prova, fazer uma prova tranquila. você estudou o material do já passei, né? A parte geral, lembrando que é a parte geral, né? Não é a parte específica, vai estar disponível lá a parte geral para todas as, para todos os cargos, né? Então, olha aqui, documento com foto, né? RG, carteira de trabalho, ó, no caso do documento digital, somente será admitido o candidato que apresentar a CNH com foto por aplicativo em smartphone, tá? E aí tem que ser pelo aplicativo, não é print, né? Então, cuidado com isso. Eu sempre prefiro documento físico, gente, por quê? Para você apresentar pelo aplicativo, você depende da internet, vai que você cai em um lugar que a internet é ruim, enfim, né? Então, é importante não deixar margem para você ficar numa situação difícil, tá? Então, RG, carteira de trabalho, enfim, documento com foto, você pode levar, né? Bom, aí o Instituto, objetivando garantia, lesura, né? Bem como autenticidade, solicitará o registro de sua assinatura em campo específico, bem como sua autenticação digital, certo? Aí não pode celular, né? Aquelas informações, não pode, calculadora, né? Olha aqui, relógios digitais, qualquer equipamento que possibilite comunicação externa, isso pode te eliminar. Celular desligado, cuidado com o alarme, né? Porque ele toca mesmo desligado, então tira a bateria se for possível, se não desliga todos os alarmes pra você não ter problema durante a prova, respeite todos os aplicadores, né? Aí eles vão apresentar lá os envelopes, lacrados, sempre às vezes pode ter alguma coisa, mas cuidado pra não... Eu fiz recentes concursos, eu vejo que às vezes as pessoas, elas querem questionar coisas nos momentos errados, ou até questionar coisas que estão no edital, e aí, né? No edital do concurso, e aí cria uma situação chata, a pessoa já fica nervosa, então a tranquilidade, ela é importante pra você realizar a prova, né? Então, durante a prova não é permitida qualquer consulta a código, livro, manual, enfim, certo? As instruções contidas na folha de resposta deve preencher muito criteriosamente com cuidado pra evitar erro, porque ela não é trocada, né? Então você deve ler as instruções atentamente, preencha com calma, eu gosto sempre de falar assim, ó gente, preenche, pega um lápis, né? Um lápis e preenche lá com calma, assim, coloca um pontinho assim, que dê pra você apagar, depois confere, depois repinta com a caneta, né? Aí você pega a sua caneta. Por quê? Porque tem muita gente que fala pra mim, ah, na hora de passar eu errei. Aí não, né gente? A gente não pode, ah, eu fiz quase a metade da prova, é que na hora que eu fui passar eu errei, aí se eu tivesse passado certo eu tinha passado, eu tinha habilitado, tinha tirado 50%, então a gente não pode cometer esse tipo de erro, porque é chato você perder uma classificação por um erro desse. Somente após uma hora e meia, né, você vai poder sair da prova e levar o caderno de questões, tá? Né? E claro, que os dois últimos eles ficam ali, só podem sair juntos, porque eles tem que assinar a ata de sala pra comprovar que foi lacrado, tudo certo. Prova de títulos, né? Então os títulos deverão ser entregues na mesma data e horário da aplicação. então vai ser no dia da prova, tá? Presta bem atenção nisso. Você tem que ter doutora, se você tiver doutorado vale quatro pontos, se você tiver mestrado três pontos, e se você tiver um curso de especialização nível Lato Censo, você pode apresentar até três, ó, pra ter três pontos, né? Porque cada um vale um ponto, tá? não serão considerados os cursos de graduação que forem requisitos. Ah, tá lá no requisito pós na educação especial, eu posso apresentar? Não, porque já tá no requisito, só se você tiver outra pós, né? Outra pós em outra área, enfim, aí ok, né? Desde que converse com a sua disciplina, ah, eu tenho pós em bioquímica, aí não, né? Engenharia, não, tá? Tem que ter a ver com o exercício da sua função, ok? Então, claro, sempre certificado pelo MEC, pelo CAPES, né? Você vai juntar pra entregar os títulos uma cópia autenticada em cartório, preencher o formulário, né? Que está aqui, ou cópia simples mediante apresentação da via original em conformidade com a lei de desburocratização, porque aí o servidor vai conferir ali na hora, né? Somente serão analisados os documentos que contenham cargos horárias dos cursos e cujas cópias sejam autenticadas e entregues no prazo estabelecido. Aqui o, né? É meio confuso o edital nesse ponto aqui, então, ó, vai pelo maior, né? Vai pela autenticação. Ah, professor, mas aqui falou título declarado cópia simples, ó, vai pela autenticação que é mais seguro, evita problema, né? Ah, mas você vai gastar, é, é, é melhor, tá? É melhor porque aqui, ó, somente serão analisados, carga horária, cópias sejam autenticadas, aí vai que dá alguma coisa, a pessoa esquece de colocar o confere lá, enfim, né? classificação, é, terá uma lista de classificação, né? Que vai seguir e tiver empate vai prevalecer o estatuto do idoso, quem tem mais de 60 anos, né? Depois o candidato com maior acerto no ano específico, depois na parte de língua portuguesa e por fim a questão do jurado que também serve como desempate. Recursos, três dias úteis, né? Normalmente as bancas dão dois dias, o IBAN tá dando três dias pra você entrar com recurso. Eu sempre lembro, gente, que recurso, ele tem que ser muito bem especificado, tem que ser objetivo, né? Não se usa muito adjetivos em um recurso. Por quê? Tem gente que fica assim, olha, é porque vocês elaboraram essa prova de uma forma ruim, né? Ai, porque essa questão não foi boa, essa banca é sempre assim. Aí, já perdeu. Por quê? O recurso tem que ser objetivo, né? Tem que estar fundamentado, né? Tem que ter uma argumentação lógica consistente, baseado no autor, na lei, né? Se for apresentado fora do prazo, nem é observado. Tem que ser interposto de acordo com as regras que estão no edital. Olha, se o teor desrespeitar a banca examinadora também já é indeferido. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Não pode ser contra terceiros, não pode ser coletivo, recurso é individual, certo? A anulação de questão não gera atribuição de pontos adicionais além daqueles a que o candidato prejudicado tem direito, né? Então, se tiver o recurso lá, pode haver alteração da nota ou da classificação, ok? nomeação e posse que é quando você já passa, né? E aí cadastro reserva, vai aguardar aí o surgimento de vagas, a necessidade de vagas para poder chamar os candidatos. E aqui tem todos os documentos que são necessários para você ser servidor da Praia Grande, né? Aqui as disposições sinais, falando da Lei Geral de Proteção de Dados, dados da banca novamente para você poder entrar em contato com a banca, enfim, os dados gerais e o prazo de validade do concurso que é de um ano, né? Podendo ser prorrogado por igual período. Então, esse concurso, se você for habilitado, ele vai valer por um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Então, são dois anos. O que isso significa? Que esses dois anos você pode ser chamado para ser servidor público, cumprir o estágio probatório de três anos e ser efetivado. Esse é um concurso público, gente, não é um processo seletivo. Muita gente confunde. Ah, o concurso público é de um ano, então eu só vou trabalhar um ano. Não, não tem nada a ver. Concurso público, a lista de aprovados dele vai valer durante um ano. Se daquele durante um ano surgir vaga, você vai ser chamado para ser efetivado, né? Claro, vai ter que cumprir o estágio probatório de três anos, etc. E pode ser prorrogado por mais um. Então, essa lista pode valer por dois anos, essa lista com os candidatos aprovados, ok? Para ficar bem claro. Bom, as atribuições, né, dos professores, aqui, professor 3, que vai atuar no ensino fundamental 2, no ensino fundamental anos finais, O segundo segmento do ensino fundamental, também, como algumas pessoas gostam de falar, o professor de educação especial, professor de educação física, aqui, as atribuições, e aí os conhecimentos básicos, né? Língua portuguesa, tá bem chutinho, edital, ó, questões que possibilitem a capacidade de interpretação de texto, norma culta, modalidade escrita, ortografia, acentuação, pontuação, classes gramaticais, concordância verbal, nominal, pronomes, empregos, e os conhecimentos pedagógicos e deles, de legislação, que você vai ter, aqui, no Já Passei, todos esses itens, né? Olha aqui, por exemplo, Isabel Alarcão, que é eu, que inclusive, que faço essa aula, né? Professores reflexivos, em uma escola reflexiva, né? Então, isso aqui, todo mundo vai ter, BNCC, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, Educação Integral no Brasil, do Gadot, Ensino, a Sociedade do Conhecimento, Jussara Hoffman, Avaliar para Promover, Educação e Tecnologias, né? Da Vani Kensky, ou Vani Moreira, Avaliação da Aprendizagem Escolar, do Luquezi, Maria Tereza Egler Mantuan, que é um clássico, né? Inclusão escolar, o que é, como fazer, porque Moran, né? Educação Híbrida, Edgar Moran, né? E agora, Moran, é o Sete Saberes Necessários, Perrenô, Dez Novas Competências para Ensinar, Terezinha Rios, Compreender e Ensinar, por uma docência de melhor qualidade, Saberes e Docentes do Tardif, Celso Vasconcelos, né? Projeto de Ensino, Projeto Político Pedagógico, e Vigotsky, A Estrutura do Pensamento e, A Construção do Pensamento e da Linguagem, né? E aí, A Legislação Comum a Todos os Professores, a Constituição, seus artigos 5, 37 a 41, onde vai falar da estabilidade, né? O 205 a 214, que fala da educação, 227 a 229, a lei, a Estatuto da Criança, 8.069, a LDB, né? A 939496, o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, a 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as resoluções da Câmara de Educação Básica, né? E também as publicações para Educação Especial e a Lei Complementar 8.45, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Estatuto do Magistério Público Municipal e a Lei Complementar, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores. E aí nós temos aqui os conhecimentos específicos. Lembrando que no curso do Japassei terá a parte comum, não é a parte específica, tá? Para ficar bem claro, para as pessoas não confundirem. E claro, os links, descrição, dúvidas, tudo, você pode entrar em contato com o Japassei Educação, que a gente vai esclarecer para vocês. Ciências Físicas e Biológicas, né? E o conteúdo de Educação Artística, de Educação Especial, né? Só para mostrar para vocês, Educação Física, Geografia, cada área, né? Milton Santos, aqui clássico, História, Bordier, né? Olha os clássicos, Boris Fausto, Pedro Paulo Funari, né? Então, só para aceitar alguns aqui em inglês, né? Os conteúdos de inglês, um edital bem chutinho, a parte específica também está bem chutinha, né? Matemática, não tem muitos autores para você estudar. Então, aqui o formulário de candidato com deficiência, e aqui o formulário para entrega de títulos, tá? Então, você tem que preencher esse formulário também da entrega de títulos, lembrando que os títulos serão entregues no dia, tá? No dia. Então, não vá confundir isso, por favor, certo? É, gente, não vá fazer confusão, né? Então, olha só, uma excelente oportunidade, Praia Grande, né? Município do Litoral Paulista, tem uma boa estrutura de escolas, as escolas têm uma boa estrutura, então, é sempre oportunidade. Tem gente que fala assim, professor, cadastro reserva, não vou fazer. É, né? Você que sabe, eu já entrei em vários concursos que eram cadastro reserva, e que me chamaram, né? Que me chamaram. Eu fui lá e fiz. Sabe por quê, gente? Você não pode se auto-excluir, e muita gente se auto-exclui. Começa já, não, não vou fazer, de repente é esse o seu concurso. Teve um concurso que eu fiz, acho que tinha uma vaga, duas, chamou gente, mas chamou muito, né? Então, quem não acreditou naquele concurso, quem pensou era só uma vaga, perdeu oportunidade. E eu fui chamado, e eu tinha passado em décimo sétimo. Eu falei, nossa, só tem uma, não tenho nem expectativa. E chamou, né? Então, o que que acontece? A gente não pode perder essas oportunidades, tá bom? Grande abraço, sucesso, se inscreve aí no curso do Já Passei, e tamo junto, tá bom? Até mais!